Opa, aqui quem fala é o Sky e é o seguinte mano, pra todos vocês que gostam de anime ou estão começando a assistir agora mano Eu convido vocês a assistir a minha série Sword Art Craft, que é baseada no anime Sword Art Online E também assistir meus outros vídeos diferentes que eu trago pro canal, que é GTA V, alguns jogos meio doidos e da cabeça E várias coisas muito loucas, porque o Youtube ultimamente não tá notificando muito bem Então dá uma acessada no canal aí, vê os vídeos que você não assistiu mano E comenta lá que você veio pelo vídeo do Dragon Blocks e é super, beleza? Então é isso aí mano, ah e lembrando que nesse episódio aqui mano, eu frequentei bastante Namek Dei uma explorada, que eu tava procurando a esfera dos dragão E porque em breve vai começar o treinamento com o Kaioshin E no final eu destruí Namek, hummm, ha, enfim, bom vídeo aí Opa, e aí, sei que muitos de vocês agora vão estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui em Namek Eu vou dar uma explicação rápida aqui pra vocês É o seguinte, eu vim aqui pra Namek pra eu pegar mais carne de dinossauro E também fiz uma limpeza no meu inventário em tudo Porque eu vou estar fazendo agora um treinamento muito rigoroso com o Kaioshin E eu também aproveitei pra limpar a minha aura Porque agora que eu tô me transformando em um Kaioshin eu consigo manipular muita coisa Então agora que eu tô com o Ki, digamos que, do bem O Kaioshin acho que não vai desconfiar Porque ele já falou que o meu xia não tava ficando tão bom, essas coisas assim Então eu resolvi vir pra cá, aproveitar pra dar uma treinada também Porque eu não sei como que estão os outros E eu dei uma procurada na base do Kronos, na base daquele pessoal do bem lá E meio que não achei, não achei Então eu resolvi vir aqui pra Namek com o principal objetivo Que é o seguinte, achar as esferas do dragão Eu preciso urgente das esferas do dragão Porque eu já vou começar o meu treinamento Kaioshin Então eu quero deixá-las preparadas, guardadas Pra eu conseguir fazer mais desejos Quero conhecer mais sobre esse universo Por isso que eu quero achar as Namek daqui Que eu posso fazer três pedidos Então eu vou querer primeiro saber O que é esse universo O que é esse trem aqui onde nós estamos O que é esse universo maluco que nós estamos parados aqui Ver o que é isso Pra eu, sei lá Porque eu tô com um receio que tem alguma coisa por trás Que não é só possível Que só porque o frango tentou me selar E meio que bugou tudo E vinham parar aqui Deve ter algum propósito pra isso Eu comecei meio que parar pra analisar essas coisas E meio que isso tá fazendo sentido Então temos que começar a investigar E eu preciso ajuda de todos os doidos aí Que apoiam o time do Zamasu Pra ajudar a me investigar essas coisas Se alguém não sabe o verdadeiro motivo Que nós estamos aqui nesse planeta desconhecido Enfim, deixa eu continuar matando dinossauro Mano, agora é muito fácil matar dinossauro Mas dinossauro com hit É loucura isso Sabe, eu não tô querendo me conter direito Mano, eu já vi umas casinhas ali já No McZin aqui Já tô afim de rebentar eles Meio difícil Eu não sei Eu tenho que tomar muito cuidado Porque o Kaioshin lá O Gozu já tá meio que Já tá meio desconfiando de mim Eu tenho que tomar cuidado Porque senão ele vai ver que eu tenho má intenções E vai demorar cada vez mais E mais e mais Pra me transformar em um verdadeiro Kaioshin E poder aí Desenfriar Utilizar bastante O Anel do Tento E fora que Que lá eu também preciso conseguir aquele brinco de fusão Porque é bem melhor usar aquele brinco de fusão E com isso eu já aprendo fusão mais rápido Que com qualquer outra pessoa Porque uma outra pessoa vai demorar muito Pra aprender fusão Eu me transformando no Kaioshin Insta Insta eu já sei fusão Mas enfim Vamos continuar aqui Eu quero pegar mais comida de dinossauro Porque eu preciso de bastante Porque eu não sei Quando que eu vou sair lá do planeta do Kaioshin A próxima vez que eu for pra lá Acho que eu vou ficar um bom tempo lá Ele vai querer me mostrar tudo sobre os planeiros Todas essas coisas loucas Sobre a terra que eu tenho que proteger Toda aquela coisinha podre Porque eu não quero proteger nada não Quero explodir tudo mesmo Mas bom Chega de pegar essas comidas E vamos atrás das esferas do dragão daqui Só que Eu não sei muito bem onde elas ficam Falaram que elas costumam aparecer Dentro das casas Então eu vou procurar algumas casas Que eu não tenha destruído Porque eu destruí a maioria Então logo as esferas foram pro ar também Mas deve ter alguma outra aqui Não é possível Deve ter alguma casinha ou outra Porque esse planeta aqui não é tão pequeno E eu não andei tanto nesse planeta Tá? Que eu posso ter destruído a metade dele Mas Vamos ter esperança que tenha algumas casinhas E eu vou concentrar nelas Porque eu não tô do mal Então Acho que agora sim o plano vai dar tudo certinho Falaram que a maioria das esferas do dragão Espalha dentro das casas Eu não sei Eu realmente não sei Vamos ver né Vamos ver se eu vou conseguir achar Eu provavelmente não vou conseguir achar Todas né Porque essas esferas aqui são bem mais complicadas De estar se achando Eu acho Ó Aqui já não tem nenhuma Deixa eu ver se esse carinha aqui E tchuzão Tubão É o seguinte mano Você tem Não tem nenhuma informação pra me dar mano Hum Pera Tem mais Tem mais casinha aqui mano Por mim Eu destruí esse troço aqui inteiro Mas eu tenho que me controlar um pouco Porque senão vai azedar pro meu lado E eu não tô afim que azeda pro meu lado tão cedo não Vamos esperar um pouco Vamos ter um pouco mais de calma O que que é isso que tá acontecendo aqui Vai pra lá Dinossauro chato pra caramba E não tem mano Não tem ó A terceira casa que eu entro aqui Não tem exatamente nada Então eu comecei a ficar estressado Eu tô Tá na hora de eu explodir tudo isso aqui Porque não é possível É inútil mesmo Tem planeta que é inútil A única coisa que presta aqui É os dinossauros e as esferas Mas eu não tô achando as esferas Beleza Então resumindo Só presta a dinossauro pra mim aqui mesmo Se não é que se eu achar as esferas do dragão da terra E eu Fazer o desejo de solicitar Algum radar Que localiza a esfera aqui Acho que ia ser mais fácil A minha vida Eu acho que é mais fácil Achar as esferas do dragão da terra Do que as esferas do dragão daqui Não é? Eu não sei muito bem Tipo Eu acho que seria mais fácil Eu pegar as esferas do dragão da terra Ou eu achar alguém Eu precisava achar o Cegarro Ou alguma outra pessoa Pra me ajudar a fazer essas buscas Porque com certeza Eu não vou conseguir fazer isso sozinho Eu acho que eu vou ter que achar as esferas do dragão da terra Tudo de novo Pra conseguir um radar Se eu tivesse o poder do Kaioshin 100% Ia ser muito mais fácil isso Mas né Infelizmente ocorreu tudo Aqueles BO Que eu ainda estou Sabe? Que é aquele receio Que tem Alguma coisa por trás disso Tem mão de outra pessoa por trás disso Não é possível Tem alguma coisa muito bizarra nisso Mas Vamos continuar por aqui Eu vou dar mais uma olhada pra cá Se não achar Eu vou voltar pra terra É, eu acho que eu vou ter que voltar pra terra daí Eu não sei Eu sinceramente não sei o que eu vou fazer Ou eu vou ter que achar alguma pessoa que tenha as esferas Pra me emprestar Bom, que emprestar? Quem que vai emprestar esse dragão pra mim? Já que Eu fui burro Eu devia ter meio aliado Ao clonar das coisas lá Se fazer Que ia ajudar eles Pra pegar as esferas do dragão deles Que eu vi que eles tinham bastante E daí dá-se no pé, mano Matava eles Sei lá Fazia qualquer coisa Mas agora que eu já Arrumei intriga com eles Nem adianta mais Já era Acho que a próxima vez que Que encontrar eles também Vai sair tudo na porrada Na borduada O bagulho vai ser louco É, mano Tá complicado Tá Não, só uma cruz ali Que doideira Mas tá difícil, mano É Eu realmente não Tô Tá confuso, mano Tá confuso Eu não sei muito o que fazer, mano Acho que Eu precisava logo, mano Fazer isso Porque eu preciso fazer o treinamento com o Kaioshin Já precisava dessa esfera do dragão urgente Só pra eu entender o que que está acontecendo nesse planeta Antes de eu ir pro treinamento do Kaioshin Já tá perto Já tá perto Ele falou que era pra eu voltar pra lá Pra eu andar Conhecer os universos Entender Ajudar quem precisasse Todo aquele conceito Nada a ver deles lá Aí depois de três dias Era pra eu voltar Que nós ia fazer Começar um treinamento de Kaioshin Eu poder conversar com ele mais Pra ele me ensinar os modos Aí ele deixar o brinco do Kaioshin comigo Aí pronto Ia ter se transformado no Kaioshin Aí eu posso Eliminar ele E daí sim Nada vai tá mais no meu caminho É, pelo jeito não tem mesmo Isso aqui foi uma grande Perca de tempo Não dá Eu vou voltar lá pro planeta Kaioshin Porque depois eu falo pra ele Que eu já terminei esse troço aqui mesmo Não dá Eu vou ter que Acho que se transformar no Kaioshin primeiro E depois entender o que tá acontecendo nesse mundo Não adianta, não adianta Não importa o que eu faço aqui Não dá pra saber Eu só perdi Praticamente Tô perdendo o meu tempo nesse planeta aqui E o tempo de muita pessoa Tô perdendo tempo aqui Não tem muito o que fazer aqui O rolê É o rolê mesmo É eu ir pra Pro planeta Dos Kaioshin E ficar lá E convencer E treinar logo Porque eu quero virar logo Um Kaioshin Então provavelmente A morte dele Está próxima Mal ele sabe, né Que o próprio aluno dele Vai eliminar Na verdade Eu já matei o aluno dele Que era eu, né É aquele paradoxo De confusão danada Que ninguém entende As coisas que tá acontecendo Quer saber? Eu tô cansado Desse planeta E eu vou destruir Namek Agora mesmo Quer saber? Ninguém precisa Desse planeta inútil Então Vamos destruir Esse planeta, né? Morra Planeta inútil Espero que o senhor Kaioshin Não perceba o que eu fiz Ah, eu precisava testar um pouco Dos meus novos poderes Vamos se transformar Num Kaioshin agora Chega de brincadeira Radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal viel sentido Deixa o like humans deifier Deixa o like Que Nada Não percebe